Amigos aposentados e pensionistas, duas informações de extrema importância publicadas no dia de hoje para você que está me assistindo aí do outro lado. Eu peço a total atenção suas porque o INSS mudou e tem a ver com a data dos seus pagamentos, ok? Então vou trazer para vocês aqui o novo calendário, além de informações extremamente importantes, principalmente se você recebe um salário mínimo. Se o seu pagamento da sua aposentadoria corresponde hoje a um salário mínimo no valor de R$ 1.412, eu peço que você fique até o final deste vídeo porque eu vou trazer uma informação importantíssima divulgada pelo Tribunal de Contas da União. Então eu convido você a não fechar o vídeo, a assistir até o final, porque eu tenho certeza que você vai me agradecer por trazer essas informações para vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais um boletim informativo INSS com as principais atualizações do INSS no dia de hoje. E uma informação que vem repercutindo em diversos portais, eu vou compartilhar ela com vocês hoje e eu vou botar a manchete dela na tela para a gente dar início ao nosso vídeo. Eu peço para você não pular porque além dessa informação tem outra extremamente importante, que é referente ao comunicado que o Tribunal de Contas da União fez e está avisando você, amigo aposentado. Então se você é um aposentado que já vem passando por dificuldades, que recebe apenas um salário mínimo, esse vídeo é especial para você porque vai sobrar mais dinheiro no seu bolso. Então a primeira matéria do dia é a seguinte, eu vou colocar na tela agora. O INSS adota novo calendário de pagamentos para aposentados e pensionistas. O novo calendário do INSS promete facilitar a vida dos aposentados. Essa é uma matéria que o Antagonista traz para a gente, o jornal Antagonista. Então eu peço mais uma vez, não pule o vídeo, não feche o vídeo. A primeira matéria é uma matéria um pouco mais de menos impacto, eu posso dizer assim para vocês, tem um menor impacto do que a segunda. Mas vamos lá. A partir de junho de 2024, aposentados e pensionistas vinculados ao Instituto Nacional do Seguro Social terão uma novidade que promete simplificar a administração das suas finanças pessoais. O INSS divulgou a atualização do calendário de pagamentos que antecipa os dias em que os benefícios são disponibilizados. Uma mudança significativa que visa trazer mais conforto e previsibilidade para você, beneficiário. O que muda com a antecipação dos pagamentos? Com a antecipação, os idosos não precisarão mais esperar até o final do mês para receberem os seus benefícios. Agora os pagamentos para aqueles que recebem até um salário mínimo começarão já no dia 24. Ok, pessoal? Então teve algumas pequenas mudanças, mas de extrema importância para vocês. Beleza, pessoal? Então, nos próximos dias, se essa matéria se concretizar, se essa notícia se concretizar, eu trago bem certinho, atualizado para vocês. Lá agora eu vou botar para vocês a charada premiada, que vale R$100 para os inscritos do canal. Mudou a dinâmica da charada, então você pode ter mais chances de vencer agora. E depois falaremos de uma informação extremamente importante e relevante, divulgada pelo TCU. Então não saia daí. A charada do dia é a seguinte. O que é um pontinho verde no Facebook? O que é um pontinho verde no Facebook? Essa é a charada do dia valendo R$100. Lembrando que para participar, você precisa ser inscrito do canal e comentar diversas vezes. A pessoa que comentar mais vezes a resposta certa, leva para casa o Pix. Por exemplo, se o João comentou oito vezes nos comentários, não é oito vezes no mesmo comentário. São oito comentários diferentes. Se o João comentou oito vezes e a Maria comentou doze vezes, a Maria leva o Pix, porque ela botou mais comentários. Então essa é a sua chance de levar para casa esse Pix, da nossa charada premiada. E agora sim, a informação mais importante deste vídeo, eu vou botar na tela a manchete. Urgente, o Tribunal de Contas identificou irregularidades nos pagamentos dos aposentados do INSS. Agora eu peço para você, meu amigo, se você tiver o mesmo problema que eu vou relatar agora neste vídeo, eu peço que você comente aqui, tá? Peço que você deixe anotado nos comentários. O Tribunal de Contas da União, o TCU, em sessão realizada, revelou irregularidades em descontos consignados nas folhas de pagamentos de aposentados. O processo, liderado pelo ministro Haroldo Cedras, do TCU, foi iniciado a pedido do Congresso Nacional. Vamos lá então, veja quais e como ocorreu a investigação e as consequências dessa revelação que eu vou fazer agora para vocês. A auditoria do TCU abrangeu R$ 91 bilhões, pessoal, um valor estratosférico, em descontos relacionados a empréstimos consignados e mensalidades associativas na folha de pagamento de benefícios do INSS. A unidade técnica do TCU descobriu que muitos desses descontos não receberam a aprovação de você beneficiário. E agora eu quero saber o seguinte, você já teve algum desconto na sua folha de pagamentos que você não reconhece e não autorizou aquele desconto? Já alguma vez você pegou-se o pagamento e falou, olha, está faltando dinheiro aqui. Foi ver o extrato e aonde é que foi descontado, você nem sabe para onde foi aquele dinheiro. Então, a análise revelou que as normas internas que exigiam documentação comprobatória para realizar esses descontos de mensalidades associativas não foram seguidas pelo INSS. Em vez disso, o INSS permitia que descontos fossem efetuados com base em uma lista mensal de segurados fornecidas à empresa de tecnologia e informação da Previdência, que é a Dataprev, sem a necessária verificação documental. Presta atenção agora nesse dado. Cerca de 36% dos casos analisados não atendiam às exigências normativas. Pessoal, isso é um caso, na minha opinião, claro de corrupção. Ou seja, o INSS fazendo vista grossa e, enquanto isso, na outra ponta, empresas de seguros, associações, enfim, lucrando bilhões de reais por ano nas costas do aposentado, principalmente daquele aposentado que recebe um salário mínimo. Então, se você, escuta bem, meu amigo, minha amiga, se você alguma vez já teve um desconto indevido, deixa aqui embaixo anotado nos comentários. É uma verdadeira falta de vergonha, uma sem-vergonhice absurda dessas entidades, dessas empresas que estão roubando os aposentados. Ah, não foi um erro, não. Foram ações, como eu posso dizer aqui, articuladas para isso acontecer. Como que um sistema, como a Dataprev, não faz a verificação necessária e 36% dos casos passam e você é ali penalizado. Pessoal, é algo absurdo. É algo absurdo. Inclusive, eu trouxe esses dias um outro caso de uma entidade, que eu não vou falar o nome aqui para vocês, que em 2023 ela possuía dois ou três filiados que descontavam da sua folha de pagamentos. Em um ano, esse número que antes era de dois a três passou para 600 mil associados tendo descontos todos os meses nos seus pagamentos. Desconto de 15, 20, 30 reais. Agora faz um cálculo junto comigo. Se você tem 600 mil pessoas pagando sem terem aceitado esse valor, 600 mil pessoas, faz a conta comigo. Vamos dizer que é um desconto pequeno, 15 reais. 600 mil pessoas pagando 15 reais, você sabe quanto que essa empresa ou essa associação corrupta ganha? 9 milhões de reais por mês. Em um ano, são 108 milhões de reais. Se o valor for para 50 reais de desconto, nós temos aqui 30 milhões de reais por mês. Se você jogar em um ano, você tem 360 milhões de reais. E já tem dados que mostram que esses descontos, esses roubos, ultrapassam a casa dos bilhões ao longo do ano. Bilhões esse, dinheiro esse, que teria que estar indo para o dinheiro do aposentado e pensionista, mas que está sendo desviado para essas corporações, para essas empresas, muitas delas de seguros. Então, eu peço, não só empresas, também sindicatos, enfim. Então, eu peço que vocês compartilhem o vídeo e deixem seus relatos aqui embaixo nos comentários para a gente ver qual a parcela de inscritos do nosso canal ou de pessoas que assistiram esse vídeo que também tem esses descontos. Deixe anotado aqui embaixo nos comentários. Pessoal, no mais é isso. Muito obrigado por você assistir o vídeo até aqui. Um forte abraço e nos vemos em um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.